Parágrafo 391 do Catecismo vai dizer o seguinte Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual por inveja os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vem neste ser um anjo decaído chamado de Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. É aquilo que eu disse, todos eram bons, mas Deus os provou. E eles não resistiram à prova, eles caíram. Diabolos, enim et ali, demones, adeo quiden natura, creat sunt boni, sedi ipsi per se facti sunt mali. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criado naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. O que o catecismo quer dizer com isso? O demônio, ele fez uma opção. Ele foi provado e ele escolheu. Então, ele se fez mal. A escritura fala de um pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Por que que irrevogavelmente? Porque anjo só pode escolher uma vez só. Não é como ser humano. Ser humano a gente escolhe, cai, peca, abandona a Deus, volta, pede perdão, começa de novo, depois cai de novo. Nós, seres humanos, temos uma outra realidade. A nossa natureza, que é frágil, que é marcada pelo pecado, pelo mistério da iniquidade, a nossa capacidade de entendimento é outra coisa. Por isso, nós temos várias oportunidades. Os anjos, não. Então, aqui vai dizer, encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Sereis como Deus, que eu acabei de ler para vocês. Aí está o princípio da coisa. Vocês serão como Deus. É a mentira. O diabo, ele é mentiroso desde o princípio. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. E é chamado também de o pai da mentira. João 8, 44. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Então, para nós homens, qual é o tempo de merecer a misericórdia de Deus agora, nessa vida? E para os anjos, eles tinham aquele momento da prova que Deus colocou para eles. Ali era a hora de dar a resposta. Por isso que a queda dos anjos, ela é irrevogável. Ah, Deus não pode perdoar o demônio? Não. Deus não pode perdoar porque eles não querem. Eles não querem. Eles estão empedernidos no erro. Ah, mas e se um demônio pedisse perdão a Deus? Acontece que, pela natureza deles, eles já têm um conhecimento sutil de uma vez só. Eles já tiveram essa oportunidade e recusaram. Então, acabou. É igual o ser humano quando morre. Tem gente que fala assim, ah, vamos rezar, o fulano morreu para que ele obtenha a salvação. As pessoas acham que a pessoa, ela pode ser salva, como se depois da morte, Deus pudesse mudar a sentença. Não. A pessoa, do jeito que ela morre, do jeito que a alma dela se encontra, ela morre daquele jeito. Parou. Ela já não pode merecer mais nada. Então, tem gente que fala assim, ah, eu vou rezar pelas almas do purgatório para que elas se salvem. Não, está errado. Almas do purgatório já estão salvas. Quando uma pessoa morre, a sentença dela já está ali. Ah, a pessoa morreu dizendo que não acreditava em Deus, que não queria saber de Deus, que recusa tudo que é de Deus, blasfemando, xingando, morreu nesse estado. Ah, muito bem, o que que acontece? Ela morreu assim. Ela escolheu assim. Ah, mas aí ela morreu, compareceu diante de Deus. Nossa, mas Deus é bom, é belo, é justo, é verdadeiro, eu me sinto atraído por Deus. Agora eu quero. Agora não dá mais tempo. Você já teve tempo para escolher a Deus durante a vida. Acabou a vida. Do jeito que nós morremos, nós entramos na eternidade. Quem entra na eternidade recusando a Deus, vai passar a eternidade inteira onde Deus não está. E onde Deus não está? No inferno. O inferno, ele só é inferno porque Deus não está lá. Se no inferno tivesse uma porção de sofrimento, mas quem estivesse lá pudesse ver a Deus, o inferno já não seria o inferno. Que as pessoas, por piores que fossem o sofrimento, elas estariam felizes porque elas poderiam ver a Deus. Mas acontece que quem está no inferno, no inferno Deus não está, é a ausência total de Deus. Por isso que é um sofrimento indizível, inimaginável. Todas essas tintas que os pintores colocam nos desenhos do inferno, todas essas narrativas, às vezes, dos santos, isso não é nada perto da realidade do que é o inferno mesmo. O inferno é muito pior que isso. Por quê? Porque é a ausência total de Deus. Por isso que na Ave Maria nós rezamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Porque a hora da nossa morte, ela é decisiva. Se morremos com Deus, muito bem, mas se morrermos sem Deus, aí é a desgraça total e completa. Entendeu? Então, agora, do mesmo jeito, se eu vivo uma vida de amizade com Deus, próximo de Deus, por mais que eu seja um pecador, por mais que eu caia, Deus, Ele está olhando o meu esforço em me levantar, em contar com a graça dEle. Deus não está olhando se eu estou sendo um sucesso. Deus está olhando se eu estou sendo fiel. O mais importante para Deus não é que a gente seja um sucesso, não erre nunca. Não, não é isso aí. Deus está preocupado com a nossa fidelidade. Então, meu, caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto. E assim eu vou. E se eu morro assim? Bom, se eu tiver a graça de me confessar, de receber os sacramentos antes da minha morte, pode ser que ali meus pecados já estejam todos perdoados, tudo limpo, tudo prontinho, e aí posso ir para o céu. Mas se eu morrer de improviso, pode ser que tenha lá um perdão que eu não dei, um apego excessivo a alguma coisa. Então, existem ainda imperfeições. Mas o que vai acontecer comigo? Eu morri, eu sou julgado, eu já vou ter a sentença se eu estou salvo ou não. Se eu tiver com tudo em dia ali com Deus, eu vou para o céu. Se tiver algo ainda a ser purificado, eu vou para o purgatório. Mas tanto quem está no céu quanto quem está no purgatório está salvo. Então, quando a gente reza pelos difuntos, não é para salvar depois da morte. A salvação deles já foi definida. A salvação ou a perdição na hora da morte. Agora, quem está no purgatório, a gente reza para que as nossas orações cheguem até ele, para que ele possa satisfazer o mais rápido possível a justiça de Deus e entrar no céu. É isso. É isso. Agora, isso na nossa realidade. Agora, para os homens, depois da morte, o arrependimento já não é possível. Imaginem vocês, todo mundo que nega a Deus, que blasfema contra Deus, que persegue a igreja, que luta contra Deus quando morre e vê Deus. E, naturalmente, quem vê a Deus não tem como negá-lo. Aí o sujeito passou a vida toda negando e falou, não, mas agora eu acredito. Agora já é tarde. Ele vê a Deus. Então, a fé já não é mais necessária quando a gente passa desse para o outro mundo. A fé já não é mais necessária. Nós veremos a Deus. Só que, para aqueles que amaram a Deus, a visão de Deus será uma visão de alegria, de gozo. E, para aqueles que desprezaram a Deus, será uma visão, ao mesmo tempo, atraente e repulsiva. Porque todos se sentirão atraídos por Deus e desejarão estar com Ele, mas serão repelidos por Ele. Por quê? Porque escolheram assim. É uma escolha. E, para aqueles que desprezaram a Deus, será uma visão, ao mesmo tempo, atraente e repulsiva.